Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês, meus garotos? Bom, vamos para o vídeo de hoje que não é nenhuma gameplay, mas é um vídeo interagindo um pouco com vocês. Eu vou ler um pouco dos meus comentários, tem tempo que eu não faço isso, né? Antes eu fazia esse tipo de vídeo, mas agora eu não fiz mais. Bora ler e responder comentários, se vocês gostaram da ideia, taca o dedo desse like. Lembrando, a minha meta é sempre 2 mil, se bater, eu trago mais pra vocês, beleza? E deixa seu comentário também, quem sabe no próximo vídeo, futuro vídeo, responda aí. Pode ser de zoeira, pode ser qualquer coisa, vai comentando aí, vai comentando aí que aí eu vou... Vou ver no vídeo anterior, né, que é o último vídeo que eu postei. A melhor é a SBR chegando para arrasar. Eu sou um funkeiro nato, né, meus queridos? É mesmo? Música do final, é, é, aqui, qual o nome da música? Todo mundo pergunta o nome dessa música, muita gente acha essa música chata pra caralho. A namorada, por exemplo, ela acha chata pra porra. Mas se a música é chata, não vem assunto importante que todo mundo quer saber. Então o número da música é esse aqui, então, se vocês querem o nome da música, tá aqui, tá? É só pesquisar aí no YouTube que vocês vão achar, beleza? Então respondendo todo mundo aí que pergunta o nome dessa musiquinha, tá aí o nome dela. Lembrando que eu vou ler só alguns comentários, tá? Eu não vou ler todos, tá bom? 194 comentários é comentário pra caralho, o vídeo vai ficar grande. Mas se vocês quiserem, like, que talvez eu possa fazer mais, beleza? O primeiro comentário que eu vou ler aqui é do FYVLucasFPS. Igor, duvido você ver meu vídeo destruindo a residência e fazer também. Tá bom. Pronto, acabei de ver, meu querido. Depois eu até vim de ver, tá? Deixa eu terminar meu vídeo. Mas eu acho que isso aqui é o Bolado Gamer, eu acho que é esse o nome do cara. Já fez isso aqui, né? Ele faz vídeo destruindo o mapa. Você tá colando o cara, mano. É brincadeira, tá? Muitos comentários são... Igor, mano, salve, por favor. Manda um salve no próximo vídeo. Salve aí para o Fernando Cochi de Castro. Caraca, seu nome é muito louco, mano. Tamo junto. Eu não vou mandar salve para todo mundo, tá? Salve para alguns. Entendeu? O Leonardo falou, só eu estou exatamente viciado nessa... Com certeza não é só tudo, meu querido. Eu também estou viciado. O Fred falou que... Pô, mano, você podia fazer um grupo... Mano, eu já fiz isso, meu querido. Eu já fiz isso, mas dê uma merda porque aparece hater lá e não enrola, meu querido. Não enrola, nem a pau. Primeiro que o WhatsApp só... Acho que o grupo só cabe 200 pessoas. Eu não sei se atualizou, mas o meu celular, para quem não sabe, meu celular é uma bosta. Isso aqui é uma bosta, tá? Esse é meu celular, tá? Celular de pobre. Meu WhatsApp trava pra caralho. Eu só uso mesmo para falar com o Patife e com a namorada dele sobre os vídeos que ele me manda. Ah, e muita gente pergunta se eu ainda sou editor do Patife. Eu sou sim, tá? Sou editor do Patife. De vez em quando eu edito uns vídeos para o Drizzy. Eu sou editor deles, tá? E meu WhatsApp eu só uso para trabalho, tá? Eu nem... Nem pessoal uso. Para conversar com minha namorada, eu só converso pelo Face quando ela está no trabalho dela. Luiz Silveira. Quem acha que o Igor BMX tinha que ter mais de 100k de inscritos? Dá like. Salve, Igor. Salve, Luiz. Eu também acho que eu devia ter mais de 100 mil inscritos. Mas pessoal, não me ajuda, né? Eles não me ajudam a compartilhar o meu canal. Vocês não ajudam. Eu não vou chegar a 100k nunca. Então compartilha aí com seus amiguinhos que talvez a gente chegue a 100 mil inscritos algum dia, né? É, ué. O Bigter perguntou. Igor, cadê os vídeos com o Gilson? Não estou lembrado, não. Que dia foi esse? Brincadeira. O Gilson de vez em quando ele joga, mas não muito. A gente, tem gente que diz que a gente não está conversando. A gente conversa assim. Mas ele quase não está jogando e eu também quase não jogo. Vocês pensam que eu fico no videogame 24 horas por dia? Não, né? O Patif também uma vez me cobrou por que eu não entro lá na sala com eles lá para jogar coisas. Eu não jogo todo dia, gente. Eu não jogo todo dia. Não tem tempo. Tem que arrumar casa. Tem que editar vídeo. Vocês não têm noção. Vocês acham que youtuber é só jogar videogame? Não é isso aí, não, meus queridos. Vocês não têm noção como é ficar vivendo dentro de casa. É difícil, velho. Muito, muito, muito. Tem as tarefas de casa para fazer. Tem cachorro para levar para fazer xixi e cocô. E não dá para deixar fazer xixi e cocô dentro de casa, né? Porque, pelo amor de Deus. Ah, e tem gente que pergunta também da estrela da esposa do Gil. Gente, para quem não sabe, o Gil separou da mulher dele, velho. É triste isso. E o Rodrigo, ele é estrela. Ele agora só grava com um youtuber grande. Ele não quer saber da gente mais, não. É assim mesmo. Quando o cara cresce, é isso. Vamos lá no canal do Rodrigo e reclamem com ele, beleza? Vou deixar o link na descrição, hein? E o Gil também. O canal do Gil está na descrição. Reclamem com ele, porque não estão jogando comigo mais. Falou que em 2 e 11 ele viu. Vamos embora ver o que ele viu, pelo amor de Deus. O que ele viu? Eu ando para arrasar, segura meus a... Ah, ele viu. Ele viu. Mano, eu sou um merda. Não consigo acertar nem a câmera. É minha vida. Minha vida é uma merda. Eu não sou tão bom assim. O Henrique falou, Igor, não põe mais essa musiquinha. Com certeza deve ser essa musiquinha aqui, né? Vou pensar no teu caso, meu querido. Se eu vou pôr ou não vou pôr mais essa musiquinha. Porque eu sou tesudo com ela. Isso aqui, eu tenho que mandar um salve para ele. FelipeMHS77. Muito obrigado, mano. É nóis. Você é foda. Você está em todos os vídeos. Eu vejo isso. Eu leio os comentários, tá? Vocês pensam que eu não estou lendo? Eu estou lendo todos os comentários. Eu estou lendo principalmente na hora que sai o vídeo. E se na hora que sai o vídeo não tiver coraçãozinho no seu comentário, é porque eu não estou online. É porque eu programei o vídeo e ele vai sair sozinho, entendeu? Ah, agora eu entendi. Mas quando eu estou online, eu estou lá lendo e respondendo na hora. Imagina uma pessoa só respondendo um monte de gente. Ao mesmo tempo, é difícil. Tenta fazer isso para tu ver. O Leocraft pergunta, por que você não joga com os inscritos? Mano, em que mundo você está, meu querido? Ahn? Hein? Eu acho que todo mundo que participa dos meus vídeos são inscritos. Você vê alguma pessoa repetida? Não. Respondeu seu comentário, todos que participam do meu vídeo são inscritos, tá? R6naveia. Eu vi alguns comentários desse aqui, com muita gente perguntando. R6naveia perguntou, cadê o fone lá que te deram? Oxi, o fone está aqui, mano. Está aqui, bonitão, lindo, maravilhoso. O pessoal pergunta, deve ser por que eu não estou gravando com ele. Beleza, para me gravar, eu já expliquei com a gambiarra. Eu agora estou gravando no PC com a placa de captura. A placa de captura não recebe o som USB, tá bom? Não recebe o som USB. E esse fone é USB, entendeu? Então, não dá para gravar o áudio para vocês se eu ligar esse ali. E o outro que eu uso é o P2, que eu uso no Playstation e uso no PC. Tem esse outro fone aqui também que eu estou usando de vez em quando. Eu uso ele aqui, eu deixo os dois fones conectados. Mas o que eu estou mais usando é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui tem esse negócio aqui, tá vendo? Aqui, eu posso guardar essa coisinha aqui, ó. E esse aqui, ele não guarda. Ele fica aqui para sempre. Eu estou quase cortando essa porra para fora. Eu acho que eu vou meter o alicate aqui e vou cortar essa merda. Porque fone é bom, mas eu tenho uma mania de ficar olhando para aqui, ó. Essa pontinha verde, aí me incomoda. Me dá um certo sei lá o quê. Aproveitando aqui, se você quiser comprar um fone desse aqui, o link eu vou deixar na descrição, beleza? Para você dar uma olhada, entendeu? Por quê? Por isso, mas o fone é bom para caramba, tá? Não é porque o fone é ruim que eu não estou usando, não, tá? Ah, o Vinicius falou, o melhor youtuber. Muito obrigado, meu coraçãozinho para você, ó. Uh, 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 uh. Nós, querido. O Nagato Killer perguntou como faz para me adicionar na PSN. É meio impossível. Minha PSN está lotada. Para quem não sabe, cabe só 2 mil amigos ali. Eu já lotei desde quando eu tinha 5 mil inscritos, eu acho. Às vezes, eu acho que o pessoal me exclui. Aí surgem algumas vagas. Então, vai tentando mandar aí que uma hora você consegue, meu querido. Ou serve para todo mundo. Eu acho que alguém me exclui. E aparecem algumas vagas. E eu vejo alguns pedidos de amizade de vez em quando. Aí eu vou aceitando. É nóis, meu querido. Oswald, sou... É, está aparecendo na tela, né? Não sei o que comentar. E nem eu. Mano. Mas, com esse comentário, eu finalizo o vídeo. Por quê? O resto dos comentários que eu estou vendo aqui é só salve. Perguntando o nome da música. Eu estou lendo todos os comentários que eu estou vendo isso. Então, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês querem mais, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa seu comentário aí. Quem sabe um próximo vídeo responde. Se bater a meta bem rápido. Se bater 3 mil likes, moleque. Semana que vem eu faço outro vídeo respondendo comentários também. Beleza? E quem sabe assim a gente vai dando metas. E toda semana a gente faz um vídeo respondendo comentários. Vocês deixam uns comentários bem criativos aí. Que tem a ver com meme, coisa assim. Que a gente faz uns vídeos envolvidos com meme. Para ficar mais interessante para quem gosta de meme. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo nessas bunda. E até segunda. Fui. Tchau.